Os cabos e jasmins, brancas margaritas nos jardins Boboletas, nuvens, nos pobres, as flores, porém Biscuta vai ficar assim, meu bem Biscuta vai ficar assim Bichos, bichas, bonques, anjos, cremins Minhas andas do poder, tudo em fim Bichos, 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 bichos Isso não vai ficar assim, meu bem Isso não vai ficar assim, por isso Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo Beijo, 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 beijo Música 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 La última vez Aplausos